Entre nós e as palavras há metal fundente. Entre nós e as palavras há hélices que andam e podem dar-nos morte, violar-nos, criar do mais fundo de nós o mais útil segredo. Entre nós e as palavras há perfis ardentes, espaços cheios de gente, de costas, altas flores venenosas, portas por abrir, escadas e ponteiros, e crianças sentadas à espera do seu tempo e do seu precipício. Ao longo da muralha que habitamos, há palavras de vida, há palavras de morte, há palavras imensas que esperam por nós e outras frágeis que deixaram-nos esperar. Há palavras acesas como barcos, há palavras homens, palavras que guardam o seu coração, o seu segredo e a sua posição. Entre nós e as palavras, surdamente, as mãos e as paredes de El Senhor. E há palavras noturnas, palavras gemidos, palavras que nos sobem e fugíveis à boca, palavras diamantes, palavras nunca escritas, palavras impossíveis de escrever, porque não temos connosco cordas de violínos, nem todo o sangue do mundo, nem todo o amplexo do ar. E os braços dos amantes escrevem muito alto, muito além do azul onde oxigados morrem. Palavras materiais, só sombra, só soluço, só espasmos, só amor, só solidão desfeita. Entre nós e as palavras, os emparedados. E entre nós e as palavras, o nosso dever, falar. A Lúcia Igreja é uma puta, que nos cova aos dentes quando tem preguiça, ultrapassa-me na autoestrada, faz-se de morta para lhe fazer pistinhas, dá o seu nome na declaração de imposto. Mesmo quando me afogo, com lampejos de água ardente e fria, atira-me um juízo para a cova de um piegas qualquer. E eu que tenho nojo à pieguiça, um nojo apertado e asmático, prefiro jogar à rouleta russa, ou montar-me numas costas felcudas. Eu que quase fui santa no outro dia, mas saíram-me palavrões a pedalar de capacetes na Tour de France. Gói-me os olhos de tantos que foi na fata. E o meu circo cadeu em 1987. Uma viata mal apagada. Juro que não estou a ser irónica. Isso é só aos domingos, quando vou à missa e me passeio pelo chiado, com a hóstia pendurada na orelha. A injustiça que te atira a sarjeta, passam-te três carros e meio por cima, e ainda te levantas com um sorriso, aprendeste a cochear entre um sexy, só à espera desse instante. E depois, segues toda mulher disfarçada em ligadoras de poedral. Seguirás em frente, com os princípios e os fins. Serás feita e praticada universalmente como uma bíblia. Nesta cozinha, onde sugas as lágrimas, a lavar a louça, ou palha de aço. As montras são mais íntimas. A vergonha de não comprar não existe. E a tristeza de não ter é só nossa. E a luz torna mais belo e mais útil cada objeto. Encourou-se. E esse senhor, já estava com o Gonçalves, teve uma moça inserida ao salário, estava do meu corpo. E esse princípio alguma série de leis, que foram do lado habitantes, de imigrantes, de vaciados. Então, isso encaixa muito leis no tempo que nós estamos a fazer a abrir também. Chama-se o controlo do habitante. É preciso controlar o habitante. Saber ao certo quantos litros de sangue consome o seu coração em regime livre. Quantos metros quadrados serão indispensáveis para o descanso do corpo em caso de acidente. É preciso controlar o habitante, sobretudo quando se trata de um inquieto. O dispensável de comer horas certas, que o seu pulso bata a um ritmo conveniente, evitar toda a espécie de paixão. O habitante é sempre uma criança. Fiar-lhes os espaços é uma responsabilidade nacional. A liberdade condicional é o seu estado desejável. Funcionários doadores impedirão os excessos. É preciso saber onde passam os domingos, a que horas pensa na pátria, se dormiu com o antifunista cristã, quais os resultados da experiência libertina. É preciso controlar o habitante até os limites extremos da paciência. A assegurar o consumidor da qualidade dos pensamentos possivelmente comerciáveis. Criado-lhe calor modesto, mas com dominante de uma certa dependência em relação ao estatuto. O habitante é um caso tão difícil como o gente. O habitante é oriundo de forças demoníacas. Um joguete nas mãos da história e dos costumes. O habitante necessita de roupas e brinquedos, dos vernais moderados, de silêncio. É preciso controlar o habitante, mesmo à custa do seu indecifrável medo. Meio, os neoricanos, que a par com um outro grupo, que eram os Black Poets, que criaram uma poesia alternativa dos anos, dos anos, dos anos de setembro. Uma poesia marginal, onde eles eram laginais, uma poesia que atrapam a fazer, e os estudantes que criaram de começarem a produzir este tipo de poesia. É uma poesia bastante boa e marginal e é a gente do hipótese, do pé, ou da sepulca no ano, tal hipótese como ela não existe, como tudo está a dizer. O texto é furtíssimo, também está à procura da causa. Ele estava morto. Ele nunca viveu. Morreu, morreu. Ele morreu à procura da causa. À procura da causa. Porque ele disse que nunca viu a causa, mas ele ouviu a causa. Ouviu o choro das crianças fomeadas do gueto. Ouviu o aviso de Malcamex. Ouviu os tratores a pavimentar novas rotas rumo a novas prisões. Morreu à procura da causa. À procura da causa. Ele estava morto à chegada. Ele nunca viveu realmente. Na alta, na baixa, trespassando a cidade. O corpo a circular por toda a cidade. Morreu à procura da causa. À procura da causa. A pensar que a causa eram 75 euros e uns sapatos de velho. A pensar que a causa era a venda da senhora branca às crianças pretas. A pensar que a causa era ser encontrada na praça. Ou na Sevelha. Ou a vender uma erva marada. A cantar de improviso depois no petisco. E morreu à procura da causa. Morreu à procura da causa. E a causa estava a morrer à procura dele. E a causa estava a morrer à procura dele. E a causa estava a morrer à procura dele. Queria a seda num fato de seda. Queria que a causa surgisse com uma equipa que ganha à final do campeonato. Ele queria, ele queria, ele queria, queria mais quereres. Mas ele nunca deu, ele nunca deu, ele nunca deu o seu amor às crianças. E ele nunca deu o seu coração aos seus irmãos. E nunca, nunca deu a sua alma aos seus irmãos. Porque estava ocupado à procura da causa. Ocupado. Ocupado a aperfeiçoar a sua voz. Com o Coro Nacional e o Vice-Primeiro-Ministro. Ocupado a aperfeiçoar o calão para não denunciar as suas origens. Ocupado a aperfeiçoar o seu discurso. Viva a polícia. Na baixa, na alta, no meio, através da cidade. O seu corpo foi encontrado por toda a cidade. À procura da causa. À procura da causa. Encontrada nos subúrbios do Móvrató. Encontrada no canto escuro com os químicos. As suas pernas perdidas na guerra. Os seus braços encontrados na prisão. O seu escalpe no cinto do presidente. O seu sangue pintou as paredes do Getus. Os seus olhos ainda estão à espera. Que nos deixe numa nuvem e que fique tudo ok. E quando Jesus morreu em Ática, cimentaram os seus miolos nos alicerces do FMI. A sua voz ainda grita bandeira para sempre, privado de balas da polícia que os seus impostos compraram. Ele morreu à procura da causa. À procura da causa. Enquanto a causa estava a morrer à sua procura. Ele morreu ontem. Ele morreu hoje. Ele morre amanhã. Morreu à procura da causa. Morreu à procura da causa. E a causa estava à sua frente. E a causa estava na sua pele. E a causa estava no seu discurso. E a causa estava no seu sangue. Mas morreu. Ele morreu à procura da causa. Ele morreu à procura da causa. Ele morreu. Ele morreu cego, sudo e mudo. Ele morreu. E nunca encontrou a sua causa. Porque, percebam, ele nunca, nunca soube que ele era a causa.